No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar Arrepende-se, pois o reino dos céus está próximo Olha, o próprio Jesus apregou o arrependimento O próprio Jesus nos chama para arrepender dos pecados O próprio Jesus está dizendo para nos arrepender, porque o reino está próximo Porque o fim está próximo Então arrependei dos seus pecados e se aproxime a Cristo Chegai-vos a Cristo para que vocês entrem no reino dos céus O homem não pode te salvar, não pode te levar para o céu Mas a palavra de Deus é a verdade que nos instrui o caminho para o céu E sabemos que o próprio Jesus, ele deixou a palavra para que nós venhamos ter fé nela Para que nós alcançamos a salvação Olha o que diz no livro de João, capítulo 10, versículo 28 Eu lhe vos dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Olha só para você Jesus está dizendo que só ele é que terá a vida eterna O homem nenhum pode salvar a sua vida Jesus tem a vida eterna Só ele pode te salvar Só ele pode mudar a sua história Então, por meio da palavra Creia em Deus Creia na palavra de Deus Porque é ela que salva É ela que liberta Olha o que diz no livro de João, capítulo 6, versículo 47 Asegulis que lhe, que crê, que tem a vida eterna Então creia, meus amados Creia na palavra de Deus Creia na Bíblia Creia porque a palavra de Deus fala a respeito dos fins Em Mateus 24 A palavra de Deus fala do fim dos tempos Dos princípios, das dores De coisas terríveis que iriam acontecer Em Mateus 24 fala das pragas, dos terremotos, das férias Então, tudo isso tem acontecido De reino contra reino Nação contra nação Amados A palavra da Bíblia está cumprindo Está se cumprindo